Música Pentele-se a Lugacareta Tolonolo Ressin, onde utiliza e é tempo, campanha no eleição. Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, ao encontro, o chefe estado Francisco Guterres Luolo, onde informa o serviço Pentele-Linian, durante o ano, no Mós apresenta a preparação Pentele-Linian para a campanha no eleição presidencial. Comissário Faustino da Costa, até tem Pentele menos viaturas, no Né se usa orçamento Tinangrin-Rua-Ruano-Lure-Sin-Ruanian, onde soça viaturas, no Mós Balum se usa Baluga-Careta, onde assegura a campanha no eleição presidencial. No Nemos Pentele identificou no Centro de Votação Cira e a área rural, não é difícil acesso ao transporte na rede de telecomunicação, não é parte relevante, mas ele resolve não preparar a condição. Bem, quando o Nemos pentele-Linian, o Nemos Pentele-Linian 2022, o orçamento da Kebot, então, incluindo compras de viaturas, tanto mais aluguel, não é possível usar orçamento Tinangrin-Ruano, para além de ter compras, talvez seja o Nemos Pentele-Linian, para o Rental de Laram para o uso, A situação que eu já apresento é identificar que o Centro Botas São Paulo que é difícil ou fácil. Acesse o transporte necessário, tanto o material de comunicação e a eletrificação, mas também a regra correndo parte das levantes, mas a situação não se coloca em condição para as atividades que estão lá. Durante o encontro, o chefe de Estado, o submembro PNT-Lisira, o grupo do Partido AKB tem uma campanha na eleição, mas continua ao serviço profissional. Bem-vindo, Ximenes, GMN.